Eleições 2020, quase 80% dos prefeitos brasileiros na área disputam a reeleição ao cargo. A maioria dos vereadores também. E o mesmo ocorre aqui em Mato Grosso. Pois é, Lúcio, esses políticos que já estão no poder devem seguir as regras para não cometerem, olha só, crime eleitoral e não tornar a disputa com os outros candidatos desigual. No Brasil, nas eleições deste ano, nos 5.568 municípios, 4.384 chefes do Poder Executivo vão poder disputar a reeleição para o cargo. No caso de Mato Grosso, dos 141 municípios, 112 cidades podem ter seus chefes do Poder Executivo disputando a reeleição. Até o momento, a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, já anunciou que não vai disputar a reeleição. Vamos conversar agora com o coordenador da propaganda pelo TRE. Doutor Lídio, quais são as principais condutas vedadas, considerando que essas pessoas já estão no poder? Elas já exercem o mandato político e vão disputar novamente o voto popular? As que mais os indivíduos conhecem são aquelas de proibição de participação de inauguração de obras públicas por políticos. Mas é permitido, por exemplo, no caso do Legislativo, que haja divulgação dos seus atos parlamentares, porque é dever daquele que ocupa um cargo eleitoral de representação do povo, prestar contas à sociedade. E é também direito nosso de sabermos o que é que eles estão fazendo. O que lhe é vedado é a utilização do espaço público para fins eleitorais, ou seja, pedir voto dentro das casas legislativas, dentro do poder da Prefeitura, no caso dessa eleição de 2020, que é uma eleição municipal, dentre outras condutas que são vedadas. Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre essa divulgação. Por exemplo, o prefeito pode falar que entregou tal obra, que tal serviço público está disponível para a população, mas não pode ficar falando o nome dele, nem do vereador que teve uma lei, por exemplo, aprovada. É isso? Não pode ter a divulgação, não pode ter o cunho pessoal e eleitoral. É isso que está proibido nesse período, é isso? Conduta vedada é a vinculação de algum bem para a sociedade, por parte de um político, usando isso para fim eleitoreiro. Mas é evidente que se uma obra foi feita dentro de uma administração, todos sabem quem é que fez essa obra, se é que efetivamente ele fez. O que não pode, o que a lei veda é a participação da inauguração dessa obra para se tornar ali um campo de fazer um comício, pedir o voto, vincular algum sucesso por parte de outros que nem às vezes tenha participado da elaboração daquela obra. Para a sociedade até ajudar a justiça eleitoral fiscalizar todo esse processo, quando que esses políticos que já exercem mandato e estão disputando a reeleição este ano, quando que eles podem voltar, vamos dizer assim, às condutas normais fora da propaganda? É depois, só do período eleitoral? Só após o período eleitoral. Se ver ganha ou perdendo, ele tem que voltar a trabalhar depois do dia das eleições. Para quem quiser saber mais detalhes sobre as condutas vedadas a políticos que já estão no poder e estão disputando novamente o voto popular, disputando a reeleição, seja para vereador, seja para prefeito e até mesmo para senador, no caso da eleição este ano em Mato Grosso, é só acessar o site da Justiça Eleitoral, tre-mt.jus.br, tre-mt.jus.br.